Então, haverá uma pequena inversão na ordem previamente divulgada. Os itens 13 e 12 ficarão para o período vespertino. Vou votar a ordem normal da pauta. Assim, chamo o item de número 1. É o processo 48.500.004726.2014.11. Trata-se de resultado da audiência pública nº 3 de 2016, instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do modelo de edital para aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados, aprovado pela resolução logatória nº 1733, de 2014, no tocante à cláusula de garantia financeira do contrato de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Na terceira reunião pública ordinária, de 2 de fevereiro de 2016, este colegiado aprovou a extraução da audiência pública por intercâmbio documental, que decorreu de 4 de fevereiro a 4 de março, com vistas a obter subsídios e contribuições para aprimorar o modelo de edital para aquisição de energia elétrica e potência associada de agentes vendedor nos sistemas isolados, aprovados pela resolução nº 1733, de 2014, no que diz respeito à cláusula de garantia financeira do contrato de comercialização de energia e potência dos sistemas isolados. Então, pela nota técnica nº 38, de 2016, a Secretaria Especial de Decitação, em 10 de novembro de 2016, perdão, a Secretaria Executiva de Leilões, apresentou a análise das contribuições recebidas na audiência pública realizada, que foi a audiência pública nº 3, de 2016, e submeteu proposta de alteração no modelo de edital aprovado pela resolução homologatória nº 1733, de 2014. Na nota técnica, então, a Secretaria Executiva de Leilões esclareceu que as alterações propostas na cláusula de garantia financeira do contrato de comercialização de energia elétrica e potência dos sistemas isolados foram consideradas na minuta de edital e nos respectivos anexos do leilão nº 2, de 2016, foi a segunda etapa, cuja aprovação seria objeto dos processos citados. Em estado a sem enfastar, a Procuradoria Geral, junto à ANEL, emitiu o parecer 565, de 11 de novembro de 2016, pelo qual opinou pela regularidade da alteração do modelo de edital. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela juridicidade da proposta, nos termos do parecer 565, de 16, estando na minuta de resolução homologatória, em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, então, no curso da audiência pública nº 3, de 16, foram recebidas 46 contribuições, oriundas dos agentes Eletroacre, Petrobras, Guasco, Equador e Enel Green Power. E a tabela 1, a gente apresenta o resultado da análise dessas contribuições, quanto ao aproveitamento total, parcial e não aproveitamento. Então, num total de 46 contribuições, 7 foram integralmente aceitas, 3 aceitas parcialmente e 36 rejeitadas. As contribuições e justificativas dos agentes, bem como o exame e as considerações quanto à pertinência ou à aceitabilidade, foram detalhadamente apresentadas no relatório de análise das contribuições, anexo à nota técnica da Secretaria Especial de Licitação. E as contribuições de aprimoramento aceitas ou parcialmente aceitas, tratam basicamente de adequações textuais, exclusão por impropriedade das clausas 5.2 do modelo de contrato de cessão de crédito e reembolso de conta de consumo de combustível e incorporação de novos procedimentos na clausas 6.2 e 7.1 do contrato de constituição de garantia via vinculação de receitas. Entre as parcialmente aceitas, a CELA apontou a contribuição de incluir no contrato de comercialização a Eletrobras na qualidade de interveniente anuente. Essa proposta foi avaliada considerando a mudança, a partir de 2017, da entidade gestora da CCC e da CDE, que passará da Eletrobras para a CCE, conforme a medida provisória 7.3.5 e reafirmada no correspondente projeto de lei de conversão. E nessas circunstâncias, a CCE, ao ser consultada, indicou diversos problemas e impropriedades, tais como de causar interpretação equivocada e vir gerar confusão pelas partes quanto às atribuições da Câmara, assim como acarretar reflexos em relações firmadas com terceiros. Não obstante, a CCE reafirmou o compromisso, quando dá a assunção dessas novas atribuições, quanto ao atendimento à legislação e promoção do repasso de recursos de CCC e CDE e RGR, desde que é observada a disponibilidade de recursos nos termos da regulação aplicável. Comprometeu-se a formalizar tal compromisso, em documento específico, passível de utilização pelos proponentes vencedores do leilão para atender aos sistemas isolados, à semelhança dos procedimentos adotados em relação ao seu papel como gestora da conta CR. E quanto às contribuições não aceitas, a CEL destacou as seguintes, questões fora do escopo da audiência pública, a exemplo de requisitos técnicos de habilitação e procedimento de aprovação de projetos alternativos ou de referência, proposta de potenciais vendedores para excluir algumas modalidades de garantias financeiras a serem prestadas pelos compradores, as quais seriam mais favoráveis, ou sujeitar a escolha da modalidade de garantia ao vencedor em lugar do acordo entre as partes. Sugestão pelos vendedores de aumento do multiplicador do fluxo mensal de recursos a ser mantido na conta centralizadora, elevação para 12 vezes do documento de cobrança do montante a ser oferecido nas modalidades de exceção de CDB, fiança bancária e título de dívida pública, redução de prazo de processamento e pagamento dos documentos de cobrança, atribuição do anel do papel de arbitragem, caso não houvesse acordo entre partes em relação às garantias do contrato de concessão, diferentemente da previsão da resolução do CCSI e inserção de cláusula no CCSI para obrigar a gestora do recurso da CCSI a pagar o reembolso desse encargo em favor do vencedor, independente da situação de regularidade fiscal, tributária, setorial ou regulatória do comprador. Então, com o apoio nessa fundamentação no que consta no processo 48.500.0047.26.2014.11, voto pela emissão de resolução homologatória, minuto anexa, que aprova alterações no modelo de edital e respectivos anexos para leilões de aquisição de energia elétrica e potência associada a agente vendedor nos sistemas isolados, objeto da resolução homologatória 1773 de 2014. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a GIT decidiu por aprovar alterações no modelo de edital e respectivos anexos para leilão de aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados, objeto da resolução homologatória 1733 de 2014. Próximo item.